Gente, rapaz, tá fervilhando, né? O mercado está em ebulição, a Ronda deixou o povo todo com o oxiúro lá, se remexendo no fufu, todo mundo aí, todo mundo feliz da vida, a gente, produção de conteúdo em alta, com muitas especulações, a gente vendo o mercado um rebuliço danado agora, no final do ano, novembro, e a gente vendo aí o rebuliço, a Ronda, você vê, quando a Ronda, que é a líder de mercado, ela dá uma cartada de mestre, baixa trinca de ais, a gente fica esperando a resposta dos concorrentes, a gente vê que a Ronda mandou muito bem e a gente finalmente teve aí a resposta da Ronda em relação à ficha técnica, eles lançaram aí já com seus... não vou falar biscoiteiro não, que é maldade minha, teve um monte de colega legal que foi pra lá, gente que não é legal, gente, muita gente legal que foi lá, a convite da Ronda, e oficialmente eles, parece que eles lançaram uma palestra, o Pocatelha, beijo Pocatelha, ele lançou uma palestra lá pra galera, eu não sei, acho que é o Pocatelha que faz essa palestra, não sei, enfim, se é o tiozinho de nome italiano que me segue, ou o Pocatelha, não importa, mas fizeram lá uma explicação, explanação da CB300F Twister, né, com a ficha técnica, e finalmente eles informaram e tiraram algumas dúvidas, e obviamente eu não fui convidado, mas eu aproveito que o Bil Motoka foi assistir lá o vídeo do Bilzinho, beijo Bilzinho, e vou retransmitir aqui, e obviamente que eu não sou um zioto que pega a notícia dos outros e não dá a fonte, ô zioto, você aí, viu irmão, você tem que dar a notícia e dizer de que foi a fonte, não fica dizendo que é a sua não, porque não é, então, ó, preste atenção, você aí que está assistindo essa minha análise aqui, saiba que eu assisti o vídeo do Bilzinho, que foi lá ontem, em São Paulo, e ele foi pra essa apresentação, né, oficial aos produtores de conteúdo, pra poder eles entenderem aí sobre o projeto da CB300F. E vou aqui apresentar vocês logo, obviamente, chupinhando a matéria do homem mais bonito do Motu, que é o Miotão, Rafael Miotão, o homem mais bonito do Motu.com.br, e pra você que está assistindo, Motu.com.br, hoje, sem dúvida, é o portal de informações de motociclismo mais relevante do Brasil, não tem pra ninguém, tá? Esse é o portal de motociclismo de informação, notícia, mais relevante do Brasil, tá? Então, tá aqui, confiança, confiabilidade, Miotão, Rafael Mioto e toda a equipe do Motu de extrema credibilidade. E tá aqui, o Miotão colocou hoje matéria do dia 22 do 11, hoje, às 9h18 da manhã, tá? Tá aqui, Honda CB300F Twister, tem motor de 24.7 cavalos, veja a ficha técnica, isso aí é etanol, tá? Mas vamos lá, conheça os dados oficiais de desempenho, peso e dimensões da sucessora da CB250F Twister no Brasil. Tá aqui a moto, belíssima, e a matéria do Miotão, e já já vou fazer um comparativo aqui pra vocês entenderem aonde eu quero chegar. A Honda 300F, na CB300F Twister 2023, ainda não teve preço divulgado e nem a data oficial de chegada às concessionárias. No entanto, novas informações sobre a moto, que vai substituir a CB250F Twister, começam a emergir. Os primeiros detalhes da ficha técnica enviados pela fabricante Amotu mostram que o modelo com motorização muito semelhante à vista na versão lançada na Índia. Apesar de ter surgido primeiro no mercado indiano, a CB300F é um modelo desenvolvido pela Ronda do Brasil, galera. Olha, essa informação é relevante para o baralho, mas isso eu vou deixar pra uma outra análise, tá? Não é nessa análise que eu vou comentar, mas isso é muito relevante, que a CB300F é um projeto desenvolvido pela Ronda do Brasil. Isso é uma outra história, tá? E aí, continuando, como adiantamos, sem reportagem... Como adiantamos, é porque ficou junto, né? Em reportagem exclusiva do Motu, tá? E um beijo, Miotão, realmente o Mioto lançou essa nota bem antes, tá? Da informação oficial. Os detalhes de início das vendas serão revelados até o mês de dezembro. Motor flex de 24,7 cavalos. Mesmo seguindo uma base bastante similar ao modelo asiático, a variante brasileira tem suas peculiaridades. Com a motorização flex, que roda com gasolina ou etanol, isso fez a CB300F Twister brasileira ser mais potente com até 24,7 cavalos a 7.500 RPM no etanol, enquanto o torque máximo é de 2,61 kgfm a 5.500 RPM a gasolina. Veja os detalhes completos na ficha técnica no final dessa reportagem. Vou mostrar pra vocês já já. Continuando aqui. Com motor tipo OHC equipado com injeção eletrônica, a moto trabalha com câmbio de 6 marchas. Seu peso seco é de 139 kgfm, enquanto o tanque comporta o máximo de 14,1 litros. Suspensões e freios. Como mostravam as primeiras imagens divulgadas, a CB300F conta com suspensões convencionais na dianteira, com 130mm de curso, no lugar do garfo invertido, visto na variante indiana. Sim, ela vem capada, tá gente? O Bill disse que ela não vem capada. Ô Bill, o que é isso? Vem capada sim, tá bom? Vem capada, capadaça. Podia vir com as coisas que vem na Índia, mas a gente sabe porquê, eu entendo. E é uma questão de custo. Mas dizer que não é capada, é sim, viu Billzinho? Vem capada e muito capada. Vem capada sim, vamos falar a verdade. Muita gente aí, os caras que estão indo lá na Ronda, lá ver, aí fala, não, não veio capada. Veio sim, viu Bill. Um beijo, Billzinho, mas veio capada. Ela merecia vir com pelo menos a suspensão invertida, pelo menos isso, tá? Mas isso é uma questão de custo, a gente entende, mas pô, veio capada. E eu preciso enfatizar isso. Na parte traseira, a suspensão monoshock de 120mm, o pneu dianteiro é de medida 110,70 e aro 17, enfim. Enquanto o traseiro é 150 barra 60, também aro 17. Os freios são do tipo ABS, com disco. Enfim, tem essas especificidades aqui. Lembrando que tem uma versão com a CBS também. Freio combinado e versões com ABS. E aí parece que eles botaram a versão limitada a cor. Eu não entendi, Ronda, por que você fez isso? Poxa, quem quiser a moto cinza, o grafite com preto, tem que pegar a versão CBS? E aí quem quiser levar a vermelha que ganha 10 cavalos a mais, tem que ficar com a ABS? Pô, isso aí é broxante, né? Eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. Não sei se é pra economizar tinta, mas eu não entendo. E eu acho que é essa crítica que a gente tem que fazer, sabe? Não ficar batendo palmas, ele tá tudo bonitinho. Não. Poxa, por que? Por que não bota ABS em todas as versões de cores, na realidade? Todas as cores. E dá a possibilidade de CBS também em todas as cores. Sinceramente, eu sei que são coisas provavelmente internas, de custo, pra evitar gastar não sei o que, linha de produção. Mas, pô, né? Acho importante deixar a opção CBS, pra quem não quer gastar mais, é importante, tá, gente? Sendo que CBS, pra mim, não serve, tá? Inclusive, mudei minha opinião em relação ao que eu tinha alguns anos atrás. CBS não é tão seguro, nem quanto um freio convencional sem CBS, tá? Muito pelo contrário, coloca a pessoa em risco. E o ABS é o ideal. Mas, poxa, pelo menos colocasse todas as cores disponíveis pra todos os modelos com e sem ABS. Mas, continuando. Tecnologia. Outra novidade é o assento. Agora, mais esportivo e com separação entre parte destinada ao garupa e ao piloto. Para iluminação, a motocicleta possui conjunto todo em LED, quanto painel LCD blackout. Tá lindo. Eu vi lá no vídeo do Bilzinho, ele mostrou. Inclusive, convido-os a assistir lá o vídeo do Gabriel Bilmotoca. Ele foi lá em São Paulo. Ele mostrou em detalhes. Poxa, muito legal. A moto tá linda. Tá linda mesmo. Tá muito linda. Com acabamento muito legal. E ela tá muito parecida. Lembra, né? A nova Hornet. E bem legal. A Honda, ela foi muito feliz nessa atualização. Nessa moto nova. Foi muito feliz. A Honda tá muito de parabéns. Independente da moto ser capada assim, ela tá muito linda. E tá muito legal. Essa é uma crítica pontual, gente. Eu não tô desmerecendo a moto, não. Muito pelo contrário. Eu acho a moto tá incrível. Continuando e finalizando. A CB300F Twist é vendida na Índia. Conta com o sistema de breagem assistida e deslizante. Além do controle de tração. Que não veio nessa versão brasileira. A versão brasileira não tem controle de tração. E não tem suspensão invertida na dianteira, tá? Mas vem sim. E aqui continua. Para o Brasil, está confirmado o sistema de breagem assistida e deslizante, tá? Que evita o travamento da roda traseira em reduções bruscas. E o controle de tração não está presente. E a breagem assistida faz aquela... Deixa a breagem mais suave, né? Enfim, ficha técnica finalmente. Tá aqui. Eu vou tentar cortar as coisas que não são tão interessantes. O que interessa é o seguinte. Potência no etanol 24,7 cavalos a 7.500 RPM. Potência na gasolina 24,5 cavalos a 7.500 RPM. Torque no etanol 26... Desculpa. 2,6 kgfm a 5.500 RPM. E torque na gasolina 2,61 kgfm a 5.500 RPM. Consumo aqui na ficha não está informado. Mas foi informado lá para o bio. E aí é uma média... Enfim, eu prefiro ainda não dar opinião em relação ao consumo. Porque não vimos ninguém ainda testando essa moto. A Vera na rodovia e também na cidade. Para poder ter uma ideia de consumo legal. Mas, poxa, se a gente sabe que essa moto, ela tem um motor aí com 24 cavalos e meio, vai ter um consumo muito próximo aí à CB250F Twister. A anterior, tá? Ou quem sabe até um consumo próximo, um pouco maior. A gente não tem ideia. Mas eu não confio nos dados que a Honda informa ali naqueles testes. Ou não vê na rua mesmo, quando essas motos começarem a ser vendidas. Mas não estou dizendo que vai ser ruim, não. Muito pelo contrário. Acredito que vai ser um consumo na média aí, muito parecido com o da Twister 250. Câmbio de 6 marchas. Deixa eu ver aqui. Peso, 139 quilos. Peso seco. E aí vamos fazer uma média aí de mais... Sei lá... 18... 18 não... 16 quilos a mais. Vamos botar 16 quilos a mais aí. Tá? Peso completo, né? Em ordem de marcha. Tô aqui chutando, tá? Porque eu tenho um tanque de 14 litros. Então vamos colocar mais uns 16 quilos aí. É em média. Rodas 17. A roda traseira pneu 150. Na dianteira 110. Legal, tá? Legal mesmo. Infelizmente a suspensão traseira, pelo que eu vi, não é... Não sei também. Não, ela é sim. É ajustável. É ajustável pelo que eu vi. Eu acho que eu vi lá no vídeo do Biosinho. Mas enfim. Tá aqui, finalmente, a Honda anunciou a ficha técnica da CB300F. Agora, deixa eu mostrar aqui uma coisa que vocês têm me falado muito. Desde que foi anunciada a CB300F. E que vocês têm falado muito em relação à resposta da Yamaha. Qual seria a resposta do Picolé de Chuchu? Pois é, galera. Tá aqui a resposta do Picolé de Chuchu. Essa resposta do Picolé de Chuchu, que poderia ser uma resposta que já tá pronta. Mas ela não tá aqui, não tá aqui no Brasil. Ela tá lá na Ásia. E essa aqui, a MT25. Que muitos de vocês falaram, Tio Chico? Essa é a resposta do Picolé de Chuchu. Então, a Yamaha, ela tem uma carta, sim. Infelizmente, essa carta, ela não está aqui no Brasil. Ela não tá... Ela tá na Ásia. Principalmente na Indonésia. E lembrando, essa moto, ela já está na segunda geração. Essa moto foi lançada lá na Indonésia em 2015. Pois é. 2015, esse cara já tem essa moto. E ela já está atualizada aí, seguindo a própria MT03. Ela é muito parecida. Inclusive, essa cara de boneca inflável é muito parecida com a moto do demônio, que é a MT03. Que alguns inscritos sofrem do coração porque eu digo isso. Mas eu não ligo. Mas tá aqui, gente, MT25. Uma moto que já tá pronta, já tem aí, projeto pronto, tudo certo. Tá lá na Ásia. E essa, sim, é a moto para brigar com a CB300F. Mas, deixa eu mostrar alguns detalhes aqui pra vocês. E são detalhes muito interessantes. Pra vocês verem como essa moto aqui, ela pode roubar a cena aí. Mas, fazer bonito mesmo. Fazer bem bonito. Em cima da CB300F. Primeiro, tô mostrando aqui o design dela. Deixa eu voltar pra cá. Muito parecido com a MT03. Aí também a gente não sabe se essa moto também seria pra dono de posto aqui no Brasil. Mas, ó. Design muito... Que agrada aos brasileiros. Então, não seria problema em relação ao design. Tá aí. E utiliza. Aí são as cores e tal. Põe-nel. Lembrando muito o painel da MT07. Painel também completo, com marcador de marcha. Enfim, completo. Tá? RPM. E lembrando muito os painéis aí da linha MT. Painel LCD. Tá? Completo também. E suspensão invertida. Suspensão invertida. O que que a suspensão invertida, ela faz de diferença numa moto? E faz, tá, gente? Não adianta vocês verem comentários da galera tentando relativizar. Ah, não. Ó, não veio a CB300F, não veio com suspensão invertida, mas aumentou o diâmetro do baralho do baralho A4. Ó, não é a mesma coisa. Tá certo? Não é. Não é. Ponto final. Suspensão invertida é melhor do que suspensão convencional. E é isso. Inclusive, a Bajaj vai trazer um monte de moto aí com suspensão invertida. A Honda não colocou, e eu entendo que a Honda não colocou, pra não aumentar o custo. E a moto não estourar, não passar dos 35 mil. Se ela colocasse controle de tração e suspensão invertida, a moto ia ficar muito cara. Então a Honda, ela baixou, porque ela não quer também perder dinheiro. Ela quer manter a sua margem de lucro e vai capando a moto. Capando. Capando. A palavra é capando mesmo. Porque eu não sou hipócrita, é capando, tá? E eu vou repetir várias vezes essa palavra. Porque é isso mesmo, é capar a moto. E tem aqui, suspensão invertida. O que a suspensão invertida traz? Ela traz mais conforto na pilotagem e uma pilotagem mais segura, porque ela copia melhor o terreno. Tá? Nas curvas, no piso, ela sempre vai trazer mais conforto e mais segurança. Então faz diferença sim, tá? Suspensão invertida, freio ABS nos dois canais. E aí ele tá mostrando aqui a entrada de ar, tomada de ar, enfim, design. Ela é full LED, tá? Toda em LED. Na traseira também. Aí mostra aqui banco bipartido. E aquela cara de boneca inflável que a gente já conhece da MT-03. Com aquele canhão LED da Yamaha que é muito bom. Muito eficiente. E essa cara de robô, né? De transformer que a Yamaha não sabe fazer moto com o cara de transformer. Quem sabe fazer é a Kawasaki. Mas tá aí a moto interessante, MT-25. Vamos à ficha técnica aqui. E eu vou converter alguns valores. Mas rapidinho aqui. 249 centímetros cúbicos de cilindrada. Motor bicilíndrico paralelo com a refrigeração líquida. Diferente da CB300F, que é refrigeração a óleo e ar. Essa é refrigeração a água. 35,5 cavalos a 12.000 RPM motor girador. Mas são 35,5 cavalos. E é um bicilíndrico, gente. Claro, ele fica aí muito superior a uma CB300F. Mas é uma moto que sim, ela entraria para competir. E seria... Gente, seria aí uma cartada superior a Trinca de Ais. Se é que tem como. Mas seria uma cartada superior a... Com certeza superior a CB300F da Honda Asa de Frango. Continuando. Torque máximo de 2,3 kgfm a 10.000 RPM. Então ela tem menos torque. Motor mais girador. Câmbio de 6 velocidades. Uma coisa que está todo mundo querendo. Numa moto aí de 250 cilindradas. 6 marchas. Câmbio de 6 velocidades. Que picolé de chuchu aí está com esse câmbio aí de 5 velocidades a um tempão. Tanque de combustível também de 14 litros. E a moto aí em ordem de marcha. Peso completo de... Deixa eu botar aqui. Aqui. Incluindo óleo. Tudo, né? Em ordem de marcha. Pesando 165 kg. Tá? É uma moto pesada. Pesadinha. Não é leve não. Tá? Bem pesadinha. E tá aí. Essa moto não seria para você aí uma moto para brigar de frente. Tá aqui. Aqui são os detalhes. ABS nos dois canais. Suspensão invertida. E aqui mostra alguns detalhezinhos que eu já citei. Essa moto aqui seria uma boa opção aí para a Yamaha trazer para o Brasil. E enfrentar de uma vez por todas a CB300F. O que você acha? Deixa a sua opinião. Na minha opinião, essa moto seria muito bem-vinda. E aí fica a questão. Por quanto uma josta dessa seria vendida aqui no Brasil? Será que a Yamaha conseguiria manter o preço dessa moto aí na faixa dos 30 mil? Porque a MT-03 está um pouco acima dos 30 mil. É o que muitos estão falando. Se a CB300F passar dos 30, é melhor pegar a MT-03 e virar dono de posto. Mas galera, lembre-se. A MT-03 é uma opala de duas rodas. Tá? Uma opalão de duas rodas. Agora, será que a Yamaha conseguiria trazer uma MT-25? E será que essa moto teria aí um consumo legal? Será que ela viria num preço aí até 30 mil? Só a Yamaha poderá responder. E a gente fica esperando aí se a Yamaha vai usar essa cartada aí que está lá na Ásia. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.chicosepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.